Finalmente, um dos personagens mais icônicos das histórias de ficção científica vai conhecer o espaço de verdade. O capitão James T. Kirk vai ser um dos tripulantes do próximo voo da Blue Origin. Olha só que bacana! O ator canadense William Shatner encantou gerações no papel de capitão James T. Kirk. James T. Kirk, comandante da USS Enterprise, na franquia Star Trek, ou Jornada nas Estrelas. Agora, 54 anos após vestir o uniforme do famoso personagem pela primeira vez, William Shatner finalmente vai conhecer o espaço de verdade, como passageiro do próximo voo tripulado da Blue Origin. O ator anunciou a viagem nesta segunda-feira. No Twitter ele escreveu, sim, é verdade, vou ser um homem foguete. Shatner vai ter a companhia de Audrey Powers, funcionária da Blue Origin, que é supervisora de operações de voo, manutenção de veículos, lançamento, pouso e infraestrutura de suporte em solo da New Shepard. Segundo a empresa, ela desempenhou um papel-chave no processo de certificação da espaçonave para voos tripulados, algo que levou vários anos. Os outros dois tripulantes da missão vão ser Chris Boshusin, cofundador e CTO da Planet Labs, empresa que mantém uma frota de satélites de observação terrestre, e Glenn DeVries, executivo da MedData, empresa responsável pela plataforma de testes clínicos mais usada no mundo. Com o voo da NS-18, William Shatner vai bater o recorde de pessoa mais velha a ir ao espaço. O ator, que nasceu no dia 22 de março de 1931, em Quebec, no Canadá, tem 90 anos. A New Shepard NS-18 vai decolar da base de lançamento da Blue Origin no próximo dia 12 de outubro. O plano de voo é idêntico ao da missão NS-16, subida a uma altitude de pouco mais de 80 quilômetros, com alguns minutos em gravidade zero no ápice da trajetória, antes do retorno e pouso, com a ajuda de paraquedas, próximo ao local de lançamento. Toda a viagem deve levar cerca de 15 minutos. A sonda espacial BEP Colombo. Enviou novas imagens do planeta Mercúrio. A superfície repleta de crateras e marcas de explosões vulcânicas é surpreendente. Vejam só. A sonda espacial BEP Colombo fez uma nova passagem por Mercúrio e enviou imagens que evidenciam claramente as inúmeras crateras do planeta. A BEP Colombo é um projeto conjunto entre as agências espaciais europeia e japonesa e deixou a Terra em direção a Mercúrio em 2018. O objetivo da sonda é coletar informações mais precisas sobre a composição da superfície do planeta e, acima de tudo, descobrir como ele conseguiu evoluir estando tão perto do Sol, com temperaturas que podem passar dos 350 graus centígrados. Vale lembrar que a sonda está fazendo passagens pela área, mas só vai chegar à órbita de Mercúrio em 2025. Segundo a Agência Espacial Europeia, o planeta começou como um corpo celestial maior, mas perdeu a maior parte das rochas em um impacto gigantesco. Isso fez com que o planeta ficasse com um núcleo de ferro relativamente grande, por onde um campo magnético é gerado, mas apenas uma camada fina externa de rochas. E Mercúrio não tem nada parecido com o que vemos, por exemplo, na Lua. A superfície é escura por toda parte, tendo se formado pelo vasto despejo de lava há bilhões de anos. Os cientistas esperam por dados mais precisos à medida que BEP Colombo se aproxima do pequeno planeta. E Mercúrio não tem nada parecido com o planeta.